É o grupo de Death Note Pode soltar Agora que entrei na universidade Ficará mais fácil agir como Kira E ao mesmo tempo descobrir mais sobre ele Ah É o cara que se sentou com as cadeiras Atrás de mim de um jeito estranho Durante a prova Yagami Raito Sei que é filho do superintendente da polícia Sei também que como seu pai Você possui um senso de justiça muito forte Quem é ele? Sei que possui uma posição de destaque na polícia E expressa interesse no caso Kira Se jurar sigilo Eu lhe confiarei uma informação importante Por que ele disse isso tão bem recente? Deve ignorá-lo? Mas ele disse que é informação importante Não revelarei Pode falar Eu sou o Hélio Não pode ser Hélio jamais revelaria sua verdadeira identidade Não Não posso perder a calma Ele quer me testar Se ele for o mesmo Hélio Preciso me comportar naturalmente Então Tenho imenso respeito e admiração por você Obrigado Contei-lhe quem sou Pois confio no seu julgamento E sei que você pode ser muito útil nas investigações Droga Agora que se apresentou diretamente Nada posso fazer contra ele Já que se algo acontecer Eu serei comprovado como suspeito Tenho certeza que ele me exalina Testando minhas relações Bem, Adão De agora em diante Ganharei sua confiança E assim que souber o que preciso Eu mesmo o matarei Palmas! Oh, tá voltada! Eu mesmo as regras